Como vai? Vejo que você chegou até aqui, só de ter clicado no botão seja membro, eu imagino que você está considerando a possibilidade de ser um membro do nosso canal. Gostaria de agradecê-lo se você optar pela opção ser membro. E essa questão de membros no canal é importante, inclusive porque aumenta o engajamento de vocês com o canal, o que aumenta a relevância do canal com a plataforma YouTube. O YouTube agraciou o nosso canal com essa modalidade, não é uma modalidade aberta a todos os canais, então eu resolvi, já tinha falado isso com vocês em outros vídeos, que eu tinha um pouquinho de dificuldade de mexer com essas coisas, mas eu resolvi, então, participar do clube de canais, que tem também um clube de canais, não sei como funciona, mas com o tempo vou aprender e vou explicar para vocês. E para você que considerou ser membro e foi lá e clicou em ser membro, eu vou te oferecer algumas vantagens em relação aos demais membros do canal. Para mim todos são importantes o mesmo tanto, só que o engajamento é que faz o canal existir. Então vamos lá. O que a gente tem hoje no canal? A gente tem um grupo de WhatsApp onde as pessoas recebem o conteúdo do canal. Lá nesse grupo de WhatsApp somente os admins postam. Eu posto o conteúdo do canal e várias dicas. Igual outro dia eu coloquei dicas de um preparador de veículos lá. Beleza. O que acontece? As pessoas têm muito o que dizer, mas não têm para quem dizer, porque quando me mandam mensagens, meu telefone lota. Meu telefone lota, eu não respondo. Não é porque eu não quero responder, é realmente porque não é fácil. Porque eu tenho uma outra modalidade que é a nossa comunidade fechada, onde tem pessoas que têm o manual Meu Meet. Elas fizeram a aquisição daquele manual Meu Meet, aquele manual onde eu mostro as minhas dicas, as minhas experiências com o veículo Mitsubishi. E ali eu dedico uma parte do meu tempo a conversar com essas pessoas. E você que vai ser membro, que é a terceira modalidade. A terceira modalidade, ou no caso a segunda. Porque se você colocar em ordem de relevância para o canal, quanto mais engajamento dos parceiros e amigos, mais relevância temos na plataforma. Então creio que essa seria a segunda. Eu pretendo criar ou no WhatsApp ou no Telegram. E eu imagino que no Telegram é melhor por conta das lives. No Telegram, com aplicativo parecido com o WhatsApp, também se chama live. A minha intenção é fazer lives, uma ou duas vezes na semana, com os integrantes que estão lá, os membros, para a gente tirar dúvidas. E o grupo ficará aberto para debates, ao contrário do grupo de WhatsApp. Eu já tive experiência com grupos grandes, cheios de gente, que a gente conversa a conversa e não chega a lugar algum. Por isso o WhatsApp é bloqueado, justamente para entregar o conteúdo e ele não se perder no meio da conversa. Já nos membros, lá no Telegram, de preferência por conta das lives, onde a gente pode conversar todo mundo, o grupo vai ficar aberto 100% do tempo para os membros interagirem. Dentro da medida do possível, eu apareço e respondo também, igual eu respondo no meu Meet. E, inclusive, podemos fazer as lives uma ou duas vezes na semana, que é o que eu acabei de falar para vocês. Então, se você chegar lá e clicar no Seja Membro, e participar do engajamento maior com o nosso canal, tem muito o que te agradecer. e, quem sabe, a gente não consegue melhorar esses benefícios. O que acontece com a questão do Seja Membro, eu ainda não sei direitinho qual é o valor, mas sei que é um valor mensal. Tenho certeza que é um valor abaixo de 2 dólares. O que são 2 dólares perto do valor total do nosso carro? Tenho certeza que todas as dicas que eu já dei no canal, muitos de vocês já aproveitaram essas dicas e economizaram uma boa grana. Que tal investir no canal um pouquinho e conseguir economizar grana ainda? Entenderam, né? Então, gente, se você considerar clicar ali, eu te agradeço. Tamo junto. Tchau, tchau.